Oi, crianças! Como vocês estão? Hoje eu vou contar sobre uma família amiga, mas eu queria saber, vocês têm amigos? Quais são o nome deles? Ai, amiga é tão legal, né? A gente pode conversar, brincar, fazer um monte de coisa legal. Às vezes a gente fica desentendido e triste um com o outro, mas existe uma pessoa que pode ser o nosso melhor amigo e sabem qual é o nome dele? Jesus! Ele pode ser o nosso melhor amigo, ele está com a gente em todos os momentos, a gente pode contar tudinho para ele, não é verdade? Então, vamos ver o que aconteceu na historinha de hoje? Jesus sempre ia de cidade em cidade falando do amor de Deus para as pessoas, curando e fazendo muitos milagres. Certa vez, ele foi para uma cidade chamada Betânia. Imaginem quem morava lá? Uma família amiga de Jesus. Eram três irmãos, e eles se chamavam Marta, Maria e Lázaro. Jesus sempre gostava de visitar essa família amiga e ficar na casa dela. Se Jesus fosse na sua casa, como você iria recebê-lo? Marta deveria ter preparado uma comida bem gostosa para Jesus e arrumado uma cama para ele descansar. Maria já gostava de ficar sentado juntinho de Jesus, conversando e aprendendo com ele. Marta e Maria eram bem diferentes, mas Jesus as amava da mesma forma. A Bíblia diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Um outro dia, Jesus estava longe da casa de Marta, Maria e Lázaro. Alguém pode imaginar o que aconteceu na casa deles? Lázaro ficou muito, muito doente. Marta e Maria tiveram uma grande ideia. Vamos avisar nosso amigo Jesus que Lázaro está doente e foi o que fizeram. Jesus ainda demorou dois dias onde estava para depois ir à Betânia. Quando Jesus estava chegando, Marta saiu para se encontrar com ele. Sabem, crianças, ela estava muito triste. Alguém imagina o porquê? Lázaro já havia morrido e sido sepultado. Jesus falou para Marta que Lázaro ia voltar a viver. Ela acreditava em Jesus, mas não entendeu o que ele estava dizendo. Marta deixou Jesus e foi correndo falar com Maria. A casa delas estavam cheio de gente. Marta chamou Maria e contou só para ela que Jesus estava ali, pertinho. Ao ver Jesus, ajoelhou-se aos pés dele e disse, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Maria começou a chorar e as pessoas que estavam ali também choraram. Jesus, ao ver aquilo, ficou muito triste e também chorou. Então, Jesus pediu que o levassem até onde estava o corpo de Lázaro. O túmulo naquele tempo era como uma caverna e as pessoas colocavam uma pedra para fechar a entrada. Quando eles chegaram lá, Jesus mandou, tirem a pedra. Jesus orou e as pessoas tiraram a pedra e Jesus falou bem alto, Lázaro, venha para fora. E no mesmo instante, Lázaro voltou a viver e veio para fora. Marta e Maria devem ter ficado muito felizes. E as pessoas que estavam ali também. Muitos creram em Jesus. Que grande amigo Jesus é? Sabem, crianças, Jesus, ele também quer ser amigo da sua família. Ele quer estar nos momentos alegres e nos momentos de tristeza, porque ele é o nosso amigo, o nosso amigo da nossa família. E a sua família é amigo de Jesus? E para ser amigo de Jesus, nós devemos obedecer, orar sempre, conversar com ele todos os dias. E aí sim, vamos nos tornar amigos de Jesus. E se você ainda não é amigo de Jesus, pode aceitá-lo como o seu salvador. E assim vai ter Jesus bem pertinho. E para a gente terminar, a gente vai fazer a nossa oração para agradecer a Deus por essa aulinha de hoje. Muito obrigado, Jesus, por este momento, por esta aula. Que cada criança aqui venha ter o Senhor como o seu salvador, em nome de Jesus. Abençoa elas e que elas possam ter amigos que venham do Senhor. Amém? Então é isso, crianças. O que vocês acharam da aulinha de hoje? Vocês gostaram? Bom, eu espero que sim. Então eu mando um beijão para vocês. Vocês estão aqui no coração, como vocês já sabem, né? Amo muito vocês. Tchau!